Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que Saturno passou Júpiter na contagem de luas ou de satélites naturais. Isso mesmo, um grupo de pesquisadores descobriu 20 novos satélites naturais em Saturno. Isso foi anunciado hoje. Vamos entender tudo isso e agora o Senhor dos Anéis também é o Senhor dos Satélites. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, vamos passar aqui 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. E hoje vamos falar do Sistema Solar e vamos falar de uma descoberta muito interessante. O ano passado, eu trouxe um vídeo aqui no canal onde um grupo de pesquisadores usando o telescópio Subaru, que fica lá no Havaí, tinha descoberto 12 novos satélites naturais em Júpiter. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês poderem acessar e ir lá conferir essa descoberta. E agora, esse mesmo grupo de pesquisadores usando o mesmo Subaru, o telescópio lá no Havaí, acabam de anunciar a descoberta de 20 novos satélites ao redor do planeta Saturno. Isso mesmo, Saturno acaba de ganhar 20 novas luas descobertas por esses pesquisadores do Carnegie usando o Subaru. Com isso, Saturno acaba de passar Júpiter na contagem de satélites. Saturno agora tem 82 satélites, enquanto Júpiter tem 79 satélites naturais. Ou seja, o Senhor dos Anéis agora é também o Senhor dos satélites naturais. A descobrir satélite natural em planetas, principalmente em gigantes gasosos, é algo muito importante para quem estuda essa área da astronomia, que é a ciência planetária. Porque é com essas descobertas que a gente acaba entendendo o entorno ali do objeto, o ambiente do planeta, no caso, né? Como que é todo o entorno dele, como que é a interação dele com outros objetos do sistema solar. Ou seja, é muito interessante descobrir isso. Além disso, essa galera do Carnegie que descobriu tanto os satélites no ano passado de Júpiter, como agora os satélites Saturno, o objetivo deles não é esse. O objetivo deles é descobrir o planeta 9. Lembrando para vocês que o planeta 9 a gente não sabe se existe ainda, né? Ainda é uma dúvida, uma questão, a gente não sabe o que é, se existe ou não. E o Subaru, esse telescópio que eles usam, é um dos únicos telescópios do mundo que tem diâmetro, que tem abertura, que tem velocidade suficiente para descobrir o planeta 9, caso ele exista. Então, essa turma toda vai lá para tentar descobrir o planeta 9, mas acabam fazendo descobertas que também são importantes para o sistema solar. Então, o ano passado eles descobriram 12 satélites naturais em Júpiter e esse ano agora descobriram 20 satélites naturais ao redor de Saturno. Beleza? Vamos falar um pouquinho, então, desses satélites naturais, desses novos satélites, dos satélites naturais recém-descobertos aí em Saturno. Então, é muito legal. Os satélites, né, eles têm, todos eles, em torno aí de 5 quilômetros de diâmetro, ou seja, são satélites, assim, relativamente pequenos, tá? 17 deles têm órbitas retrógradas, ou seja, eles, o movimento deles é oposto ao movimento de rotação do planeta Saturno. Outros três têm movimento prógrado, ou seja, a órbita deles é na mesma direção em que Saturno gira ao redor dos seus eixos, tá? Os dois prógrados, esses que têm movimentos na mesma direção de Saturno, estão mais próximos do planeta e levam cerca de dois anos para dar uma volta completa ao redor do planeta Saturno. O mais distante de todos esses, ele tem movimento retrógrado, e um deles é prógrado. Então, tem dois, né, de movimento prógrado e um de movimento, e dois de movimento, o mais distante é movimento retrógrado, e cada um deles leva três anos para completar a órbita, ou seja, os que estão mais longe demoram um ano a mais para completar, tá? As, esses satélites, né, que são satélites externos, que a gente chama de Saturno, eles aparecem estar agrupados em três diferentes aglomerações, em termos de inclinação do ângulo com o qual eles orbitam o planeta Saturno. Dois dos satélites prógrados recém-descobertos, eles se ajustam, né, ao grupo ali de satélites externos, com uma inclinação em torno de 46 graus, tá? E esse grupo é chamado de grupo Inuit, tá? Eles foram denominados assim, em homenagem à mitologia Inuit. Esses satélites, eles podem ter, eles podem compreender satélites um pouco maiores, ou um satélite que se quebrou, né, no passado e criou esses novos satélites, tá? Um outro grupo que é formado, tá, é o grupo dos retrógrados, e eles formam o que chamam de North Group, tá? Com os nomes deles todos baseados na mitologia nórdica. Então, os Inuit tem os nomes baseados na mitologia Inuit, e os North na mitologia nórdica, tá? Um desses satélites retrógrados, recém-descobertos, agora ganhou o título, tá? Do satélite natural mais distante do planeta Saturno, tá? Esse, esse tipo de agrupamento, igual foi descoberto agora em Saturno, ele também está presente ao redor de Júpiter. E um novo, né, um satélite natural ali, novo, recém-descoberto, ele tem uma inclinação diferenciada, ele tem uma inclinação de 36 graus, que é semelhante à de um outro grupo de satélites com movimento prógrado, mais próximos, e todos eles fazem parte do grupo Gálico, que chama, tá? Então, você tem agora três agrupamentos de satélites externos em Saturno. O grupo Inuit, o grupo North e o grupo Gálico, tá? Então, tem, separou tudo isso de acordo com a inclinação orbital, o que é muito importante. Esse satélite natural de movimento retrógrado, que é o mais distante de Saturno, ele está muito mais distante do que os prógrados, tá? Indicando que ele possa ter sido, que ele possa ter sido capturado ali, puxado e tudo mais. Então, tem toda uma história que é possível contar com relação a isso. A melhor explicação que os astrônomos têm para a origem desses pequenos satélites e recém-descobertos ao redor de Saturno é que todos eles faziam parte de um objeto muito maior e esse objeto, então, ele foi, ele se partiu. E ao se partir, dependendo aí da quantidade de gás e poeira que ele tinha, ele, então, gerou esses grupos de satélites naturais ao redor de Saturno. Como eu falei no começo, né, essa descoberta, ela é importante para quem estuda essa área. E, obviamente, se o cara estuda cosmologia, astrofísica, não é uma descoberta importante. Para quem estuda ciência planetária, sim, é uma descoberta importante. Então, dependendo da quantidade de gás e poeira que existisse ali, eles, esse objeto grande que deve ter se partido ao chegar perto de Saturno, né, ele deve ter se arrebentado todo, criado esses pequenos objetos e criado essa fricção toda que deu origem, então, aos diferentes grupos de satélites naturais ao redor de Saturno. Uma outra coisa interessante que eles descobriram também, de acordo com as análises que eles fizeram, é o seguinte, como são satélites muito pequenos, orbitando muito distante, então, primeira coisa, provavelmente eles têm origem num objeto maior que se arrebentou todo. E, segunda coisa, o fato deles ainda estarem orbitando Saturno, mesmo depois do seu corpo parental, que a gente fala, não existir mais, isso indica que a formação desse satélite se deu depois da formação do planeta. Ou seja, não foi uma formação feita ali no mesmo momento, o Saturno, o planeta Saturno já existia, depois chegou um objeto grande ali perto, esse objeto foi arrebentado, e esses objetos menores acabaram se formando e acabaram ali, por fricção e tudo mais, diferenciando em grupos, pois eles acabaram adquirindo órbitas com inclinações distintas. Essa seria, sim, um resuminho da história desses novos satélites descobertos ao redor de Saturno. Como eu falei para vocês, o grupo que descobriu os novos satélites agora de Saturno é o mesmo que tinha que ter descoberto de Júpiter o ano passado, o grupo liderado aí pelo pesquisador, ele chama-se Shipper, né? Ele é lá do Cairn, de como eu falei para vocês, e o ano passado ele fez uma coisa muito interessante, tá? Ele fez um concurso para dar o nome para os 12 novos satélites de Júpiter. E agora ele está propondo, então, um novo concurso para que se dê em nome aos 29 satélites de Saturno. Lembrando que precisam ser nomes da mitologia nórdica, da mitologia gálica e da mitologia inuit. Então, precisa ser desses três mitologias. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar lá e, se você quiser, participar do concurso aí para nomear os 20 novos satélites naturais do planeta Saturno. O Shipper diz também que ele gosta muito desse trabalho de procurar esses satélites naturais. Ele procura também o planeta 9, eu já falei para vocês, mas ele também tem esse trabalho de procurar os satélites naturais. Ele quer fazer um inventário de todos esses pequenos satélites que orbitam os grandes planetas do Sistema Solar e, assim, ele pode depois contar a história da formação, da evolução do Sistema Solar, da formação desses planetas. Repetindo de novo, para quem estuda ciência planetária, uma belíssima descoberta, 29 satélites naturais na órbita de Saturno. Combinado? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho